Oh, 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 oh Então chupa, 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 chupa e fica relax Porque eu lavo a minha piroca com sabonete e protege Então chupa, 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 chupa e fica relax Então chupa, 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 chupa e fica relax Porque eu lavo a minha piroca com sabonete e protege Joguei o leite na boca dessa novinha Ela ficou com nojinho e cuspiu na pia Fala sério novinha, pode ficar relax Porque eu lavo a minha piroca com sabonete e protege Caralho, caralho, caralho Então chupa, 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 chupa e fica relax Então chupa, 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 chupa e fica relax Então chupa, 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 chupa e fica relax Porque eu lavo a minha piroca com sabonete e protege Então chupa, 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 chupa e fica relax Porque eu lavo a minha piroca, o sabonete protege Então chupa, 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 chupa e fica relax Então chupa, 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 chupa e fica relax Porque eu lavo a minha piroga com sabonete e protege Joguei o leite na boca dessa novinha Ela ficou com nojinho e cuspiu na pia Fala sério novinha, pode ficar relax Porque eu lavo a minha piroga com sabonete e protege Caralho, caralho, caralho Então chupa, 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 chupa e fica relax Então chupa, 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 chupa e fica relax Então chupa, 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 chupa e fica relax Porque eu lavo a minha piroga com sabonete e protege Então chupa, 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 chupa e fica relax Então chupa, 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 chupa e fica relax Então chupa, 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 chupa e fica relax Porque eu lavo a minha piroga com sabonete e protege